Ao longo de 2022, temos conta de que a tensão, o conflito entre as democracias e autocracias saiu da esfera de diferentes países e transformou-se num problema à escala mundial com a invasão da Ucrânia e, portanto, achámos que o tema que era bom, era importante nós refletirmos neste aniversário, estava associado a questões das liberdades, ou seja, as liberdades políticas que fundamentam a democracia, as liberdades cívicas, têm a ver com o respeito de direitos humanos e considerámos que a presença em Portugal de uma pessoa como o Iowa Way, com o seu ativismo permanente em prol da democracia e das liberdades cívicas, portanto, era, sem dúvida, a solução perfeita. Oh, você quer dizer a primeira edição? Sim, essa é a primeira especial e podemos mudar tudo, essa é a conversa. Ele não esteve presente na redação, nós fomos até ele e levávamos um pouco de partida, que eram os direitos humanos, mas depois o que saiu da conversa foi muito mais abrangente, foi muito mais provocador e foi um grande desafio trabalharmos todos esses temas, a maneira como ele falou deles, as próprias frases e foi um bocadinho a resposta que nós temos a isso. O tema foi escolhido por Iowa Way, esse tema vai ser tratado nas nossas páginas, quer no site, quer na edição impressa ao longo de dez temas diferentes, que vão desde a liberdade de imprensa aos direitos humanos, à guerra, são temas que atravessam a atualidade e que são as questões mais preocupantes na contemporaneidade. A forma como vamos abordar esses temas, a escolha deles, foi feita com o diretor convidado ao longo de várias semanas e, nomeadamente, participando também na escolha das imagens de partilha dos nossos postos nas redes sociais e na própria promoção desta edição especial de 5 de março. O elemento principal visual deste aniversário acabaria por passar pelas 10 frases que ele destacou. Pedimos ao Iowa Way para que escrevesse, neste caso foram os tópicos e não as frases, escrevesse à mão em caracteres chineses. Vamos ter em exclusivo no nosso site e no nosso jornal em papel, caracteres escritos pelo Iowa Way. Ele não só desenhou essas palavras, como também usou pedaços de madeira para dar um caráter mais tátil àquilo que eram essas palavras e nós acabámos por fazer uso desses pedaços de madeira que vão estar presentes em todas as páginas do jornal, do jornal imprensa. Estas edições especiais do público resultam sempre de um certo grau de envolvimento coletivo, de participação de toda a redação e aquilo que nós podemos constatar depois dos desafios lançados por Iowa Way é que toda a equipa se mobilizou particularmente para tentar interpretar as pistas e para tentar seguir os caminhos que o diretor por um dia escolheu e sem dúvida absolutamente nenhuma que no dia 5 de março nós vamos ter um público ainda mais rico do que o habitual, ainda mais interessante sobre esta questão que é cada vez mais importante para as nossas vidas, que é a questão das liberdades. Exactly. Kinisum. Já n mortgage. Bye-bye. Good luck. Bye-bye. Good luck. Bye-bye. leapfrog 1 no